Mano, eu não acredito que de uma vez por todas nos livramos da entidade 1, cara. Véio, finalmente agora eu posso parar de ser detetive aqui, né? Voltar a usar minha roupinha normal. E parar, sei lá, mano, espionar as coisas aqui, viver com medo de tudo. Esse lugar aqui foi um lugar que me deu bastante lembranças boas. Lembranças ruins também. Aqui eu aprendi a fazer muitas coisas, como por exemplo, várias armadilhas de sol, armadilha de lava, a mexer com o mapa, até mesmo a construir. Mano, eu acho que agora que o mistério acabou, eu tô muito grato a tudo que aconteceu. Essa enorme base que a gente tinha aqui, mano, é simplesmente incrível. A gente, mano, ficou muito tempo aqui mesmo, cara. Eu tô com um sentimento nostálgico, bem feliz mesmo. Velho, olha que doideira, mano. Caraca aí. Caraca, o que é aquilo, velho? Mano, isso aqui não tinha na última vez que eu tava aqui. A entidade tá presa, o Enigma tá morto. Como que isso aqui aconteceu, velho? Por que tem um sonhizinho aqui? O que que é isso? Será que isso aqui é obra do Fix, mano? Não, não, por que o Fix vai ter um sorriso na entidade com a cor vermelha e amarela? Como assim, mano? Galera, o que que tá acontecendo aqui? Ah, não. Amarelo e vermelho, mano. Nunca consigo pensar nisso. É nas cores do Geleia, sabe? Que essas cores predominantes da skin dele. Mas Geleia nem vai entrar na Creativity Squad 1 mais, ele só vai entrar agora na 2. Mano, o que que tá acontecendo aqui? É, galera. Eu acho que antes de eu voltar a ter uma vida normal, eu tenho uma missão ao final. Eu tenho talvez o último mistério aqui pra resolver. Ah, inclusive, se você não me conhece, eu sou o Galuxim. Sejam bem-vindos ao episódio final de Creativity Squad. Tá, beleza. Até agora, o que aconteceu, mano? Nós prendemos a entidade, o Enigma tá morto. Não tenho muito o que se preocupar. Porém, apareceu umas lãs aqui, umas vermelhas e amarelas. Na qual eu tô muito preocupado, mano. Não tinha ouvido que isso aconteceu. Me levava diretamente a skin do Geleia que fica lá no spawn, velho. Então, eu acho que eu vou dar uma corridinha lá pra ver se isso é alguma coisa que eu possa resolver, mano. Tá, chegamos aqui, onde tem o Spock da Creativity Squad. E, mano, se eu não me engano, a casa do Geleia fica pra cá, mano. A casinha que eu fiz, que tem o rosto do Geleia. Mano, o que que é isso aqui, cara? Beleza. Aqui tá um pouco destruído, mas... Eu já sei que esse buraco aqui não nos leva a nada. Será que alguma coisa aqui nesse tipo de baús, mano? Não, nada. Cara, será que tem alguma coisa aqui de importante? Tá, eu já dei uma esperada nesses trilhos aqui. E, mano, aparentemente, aqui na casa do Geleia não tem nada que a gente possa fazer, mano. Mas, peraí, se eu não me engano, tem mais um lugarzinho onde tem a skin do Geleia. Há muito tempo atrás eu tinha feito uma enorme estátua do Geleia. Assim como essa estátua que a gente tem aqui do Ligons aqui, meio voando. E, se eu não me engano, essa estátua... Ué, mano, tinha uma estátua que era pra ficar ali, mano. Como assim, velho? Mano, eu juro por Deus que tinha uma estátua aqui, logo atrás do Cobre do Feu. Eu lembro que eu fiz isso há muito tempo. E agora tem... Ué, o que é isso aqui, mano? Entrada 1, entrada 2, entrada 3. Pera. Isso aqui está no lugar que era a skin do Geleia. E tem exatamente as mesmas cores que tinha lá na floresta dos mistérios, mano. Será que isso aqui quer dizer alguma coisa? Tá, eu tenho três opções aqui de entrada. Deixa eu ver aqui na 1, mano. Quer dizer alguma coisa. Ai, ai. Calma, tem que ir no shift, mano. O que é isso? O que é isso? Tô me vendendo. Calma, tem um baú aqui. Não, não, não. O que é isso, velho? Sai, 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 corre. O que é isso? Mano, calma. Tem que tomar bastante cuidado com esse lugar aqui, velho. Aqui ele tá cheio de armadilhas. Calma. Beleza. Ih, o que é isso aqui, mano? Tem um baú. Tá, esse baú não tem nada aqui não, velho. Caraca. Ai, 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 ai. O que é isso, velho? Ai, 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 ai. O que é isso, velho? Mano do céu. Tá, a entrada 1 não é uma opção. Deixa eu ver aqui pela 3 agora. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Você acha que tá tudo isso aqui debaixo, mano? Eu acho que tem uma espécie de baiacu aqui embaixo que tá me envenenando. O que é isso, velho? Ali, ó, o baiacu, mano. Calma, deixa eu tentar eliminar ele aqui. Cadê? Pronto. Agora, será que tem mais por aqui, mano? Meu Deus do céu, calma. Tem que comer aqui. Calma. Ai, 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 ai. Tá. Ai, caraca, velho. Eu acho que consegui matar todos os baiacus que tinham por aqui. Eu fui ali embaixo e meio que sei lá, mano. Não sei o que eu fiz. Ali, ó. Tem até um olho boiando. Deixa essas teias daqui que também estão atrapalhando a beça. O que é isso, mano? Tá. Aparentemente, isso aqui é um labirinto. Ah, essa parte aqui tá sem saída. Vou até marcá-la aqui, ó. Com uma terrinha. Beleza. O que tem pra cá? Ok. Essa aqui é a entrada 2. Então a 3 não tem nada. Ó, aqui, galera. Achei alguns livros, mano. Será que aqui tem alguma coisa? Calma. Vai ser que não tem nada. Ai, precisa sair daqui. Tá, beleza. Eu tenho aqui 3 livros, mano. Deixa eu ver aqui. Tá, esse aqui tá escrito nada. Esse aqui tá escrito nada também. E nesse é que tá. Algo subiu desse local. Não tente encontrar. Assinado Organização Anônima. Peraí, peraí. Como assim? Organização Anônima? Peraí, sobre o que que é isso aqui, mano? Organização Anônima? Mano, que doideira. Eu não sei que tal a Organização Secreta é essa, mas... Peraí, Tônico manda uma mensagem. Encontrem escondidos e tem de vocês na minha base secreta. Peraí. O Tônico agora tem uma base secreta? Inclusive o gelé gigante. Viu, Cadu? Ah, não, galera. Pelo amor de Deus, mano. Foi o Tônico então que roubou isso aqui da gente e ele tem uma base secreta, mano. Não, 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 não. Agora... Isso é questão de honra. Ele quis mexer com os detetives. Logo, agora no finalzinho da série... Não, não, não. Isso não vai ficar assim, não. Agora tudo que eu preciso é conversar com o Fix pra saber se ele sabe alguma coisa dessa tal base secreta. Inclusive eu não tenho mais ideias, Igor, sobre como que isso pode acontecer. Tá, mano. Seguinte. Agora, será que o Fix tá aqui, mano? Porque se ele me ajudar a encontrar a tal base secreta do Tônico, mano, vai ser muito melhor. Já que dois detetives pensando é melhor do que um, não é mesmo? Alô? Fix tá aí, mano? E aí, Cadu? Tá bom? Eu tô bom, velho. Eu sei como que você tá. Eu tô mais ou menos, cara. Você viu o chat, Fix? Mano, eu vi, velho. Inclusive parece que o Tônico escondeu os itens de todo mundo. É, mano. E outra coisa, ele roubou até minha estátua de geléia que tá lá no lobby da Criative, mano. E, e, Fix? Nossa, velho. Como a gente é detetive, eu tava pensando. Vamos pegar isso de volta pra gente? Então, eu acho bom, velho. Principalmente porque tem coisa sua lá, né? É, inclusive, tem uma tal organização secreta aqui que tem nesse livrinho aí, mano, que ele falou. Então, aí a gente descobriu essa tal base aí, a gente pode descobrir muito mais coisa. Caraca, velho. Que livro é esse? Quem que deu isso aí? Foi você? Foi o Tônico que deu isso aí? Não, isso aí foi, sei lá, um labirinto que deixaram pra mim no lugar da minha estátua. Mas isso não veio ao caso. O que acontece agora, Fix? A gente precisa basicamente saber como a gente vai encontrar essa tal organização secreta. E, mano, eu acho que pode ter alguma coisa a ver com a NASA, mano. Já que, sei lá, quando a gente foi pedir pra mandar a entidade pra lua, o Tônico já tinha um lugar certinho aí. E, sei lá, mano, vai que essa tal organização pode ser perto lá da Bedrock? Pode ser também, velho. Também pode ser que, mano, pensando nisso aí, pode ser que o Tônico não sabia que a gente queria colocar a entidade em algum lugar, né? Não, mano. Ele só iria saber disso se ele fosse um cara muito inteligente, tivesse uma outra organização secreta, que é o que parece que tá acontecendo, né, mano? Ele falou... É... E o pior, mano, é que, não sei, eu acho que ele quer que a gente descubra que esse lugar existe, né, porque ele mandou no chat pra todo mundo e ele roubou todo mundo de servidor, cara. Eu, você, Onerb, Fix, Chip. É, então, velho. Eu também tô vendo isso aí. Mano, estranho demais, Cadu. Sério mesmo. Eu acho que é bom a gente ir lá. Então, é o seguinte, Fix, bora lá mesmo, mano. E... Eu acho melhor a gente ir pela água, sabe? Se a gente for pelo portal, sei lá, mano, pode ter algum espiondo todo em governo da gente. Vamos pela água que a gente chega lá na NASA rapidinho. Vambora. Aqui, Fix, até o botzinho aqui, mano. Bora pra lá. Bora, velho. Ô, Fix, eu acho que o Onerb mandou a gente pro lugar errado sem querer, mano. Mas, cadê o Onerb? Ele sumiu, mano, do nada. Então, eu tava procurando ele aqui também, velho. Cadê? Ah, velho, não sei. Só sei que, ó, o Tônico deu um pouco tempo pra gente aqui achar o tal lugar. Vamos logo, então. Depois você se preocupa com o Breno. A gente aproveita e, sei lá, mano, pega os itens dele também. É, eu acho que é uma boa. Você sabe pra onde que é a caverna, Cadu? Cara, pra ser sincero, eu tô meio perdido aqui, mano. Achei, Fix, ó. É pra cá, ó. Calma. Beleza. Ah, ah, pode crer, velho. Eu lembro disso aqui. Ó, se eu não me engano, é aqui que vai ter um riozão de lava. Aqui, ó. Acho que é por aqui. Ah, aqui, aqui, Fix. Esse aqui é o rio de lava, né, que tinha. Se eu não me engano, ali do outro lado vai ter um trilhozinho, né? É, olha ali, ó. Ali já tem o trilhozinho, mano. Eu acho que é aqui mesmo, velho, que a gente veio. Mano, foi aqui que a gente perdeu a entidade. Será que aqui por perto que vai ter alguma coisa, mano? Ou será até no final do túnel aqui? Cadu, toma cuidado, Cadu. Vai que a entidade, sei lá, tá por aqui ainda. Eu não sei, velho. Será que ela tá lá dentro da Bad Rock ainda? Não tem nem como saber, né? Ah, mano, eu acho que é meio impossível ela ter saído da Bad Rock, sabe? Porque, mano, como que ela vai quebrar uma coisa que é inquebrável, sabe? É, tem razão, velho. Eu acho que ela nunca mais vai sair dali, velho. É, mano, pelo menos um problema já foi resolvido. E, e, Fix, ó, aqui tem que se abaixar. Ainda bem que se abaixinha, tem só 1,50m. Calma, beleza. E, se eu não me engano, é aqui. É aqui, velho. Ó, tá tudo quebrado aqui ainda, tipo. A gente sabe que ela não tá saindo daqui, mas, ué, não tem nada por aqui, não, Fix. Ai, Cadu. Ai, que susto, cara. Tô brincando, velho. É, eu acho que não tem nada aqui, não, velho. Tipo, você tá procurando o que? Você tá procurando o Tonigon? Eu tô procurando a passagem aí da Secretos com o Tonigon Fold de organização. Ah, pode crer, velho. Se eu tinha falado isso pra mim, eu tinha esquecido. Tá, Fix, mano, agora a gente vai ter que... Espera, não. Fix left the game. Não, 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 não. Não acredito. O que que é isso? O Fix saiu, mano. Ah, cara, que droga. Agora eu tô basicamente sozinho em quantidade de um, velho. Oi, Tidete, quer me ajudar? Acho que não, né? Acho melhor eu meter o pé daqui. Mano, agora eu tô sozinho. Dois detetives pensam melhor do que um. Mas eu espero que um seja necessário pra conseguir achar essa tal base secreta aí do Tonigon. E achar de novo, sei lá, mano, meu geleia. E até mesmo coisas que o Tonigon escolheu de todo mundo aqui do servidor. Ou melhor, que ele roubou. Tá, se ali não era o lugar necessário, será que aqui vai ter algum tipo de... O que que é aquilo? Ligons? O Ligons tá aqui também? Não, não é possível. Calma, o que que é isso? Ué, mano. Que? Como assim, cara? Ligons? Ca... O Shikon! Da onde? E quando? E por quê? Por quê? O que que é isso aqui, Ligons? Que void é esse, cara? Como assim? É o buraco do void onde eu vim. Tipo, era o único lugar que dava pra entrar na NASA sem o Tonigon saber. Pera, definitivamente não era o único lugar, mano. Eu vim pra essa cavernona aqui, cara. Pera aí. Caverna? Que caverna, cara? Tá doido? Aqui, tipo, é um void onde tem até Shuker lá embaixo, cara. Mano, pera aí. Que doideira é essa, cara? Mano! Olha isso! Como é que tu veio por esse void aqui gigante, cara? Até então a Área 51 era a única base de ter mexido com o void, mas... É... Não, e que papo é esse de caverna? Ué, velho, essa caverna aqui é basicamente a caverna que... Que eu vim, mano. Não tem... Não tem outra solução, velho. Como assim tu veio por um void? Lógico que eu vim pelo void, cara. Era o único caminho. Tipo assim, sem o Tonigon ver, eu vim voando por cima. Como assim tu veio por uma caverna, cara? Inclusive, Nilce... Caverna meio estranha, inclusive, né? É, eu tô achando essa caverna aqui meio esquisita. Parece que, sei lá, ela foi meio que armada, sabe? Não, armada eu não sei, velho, mas que cavaram muito nela, cavaram, né? Olha isso, cara. Nossa, mano, pera aí. Eu ainda não entendi direito. Então, o Tonigon, ele, além de ter uma entrada pela caverna, ele tem uma entrada pelo void? Que isso, cara? Eu não sabia disso não, velho. Ô, Ligos, ó. O Phil já mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, falou que não sabe o que vai fazer, sabe? Porque ele tá num lugar completamente aleatório. O Fix, ele desconectou. Então, tipo assim, se a gente chegar nessa base secreta aí, a gente consegue roubar tudo de todo mundo, velho. Nossa, Cadu, você é carioca mesmo, né? Mas, ó, pra cá eu acho que não tem nada. Eu acho que é pra... Será que é pro void? Ó, tem um buraco aqui. Tem uma portinha. Eu vou entrar, Cadu, se não entende. Tem uma portinha, velho. Será que é por aqui, velho? Meu Deus, o que é isso? Calma. Que isso? Ué, tem um... Ai, calma, é um esqueleto. Ai, velho, como assim? Tá, mas por que tem um beacon aqui, Cadu? Não sei, Ligo. Sabe, eu sei até agora, mano. Não tô entendendo nada daqui, velho. Mas, mano... Ô, velho, como assim? Será que isso daqui é? Mano, o Tônico, ele tá fazendo muita coisa escondida e não conta pra ninguém, Ligo. Sim, mano. Tipo, só essa base aqui embaixo. Esse buraco, tipo... Ninguém sabia que existia isso, cara. Realmente, ele tem uma base secreta, né, mano? É, e põe secreta nisso. Inclusive, ô, Ligo, o que ele roubou de você pra tu querer estar aqui? É, pegando... Sei lá, você aventurou no void e botou... Botou o tabio de risco. Até então, eu era o cara mais rico do servidor. Mas o Tônico acabou de roubar todos os meus diamantes. Êêêê! Peraí, você tá aqui por causa de diamante? É, e você? Não tá, não? Ele não pegou, tipo, seus netherites, suas esmeraldas? Mano, então, ele roubou uma estátua inteira minha ali, Ligo. Que isso, cara? Como é que... Calma, estátua? Como assim estátua, Cadu? Mano, sabe aquela estátua que tem lá no lobby da Creative Squad? Aquela do GLA enorme que tá atrás do lado do Feu? Tá... Não, não tem mais estátua lá. Faz sentido, Cadu. Nossa, faz muito sentido, cara. Tá, então calma. A gente precisa ver se isso tá aqui mesmo. Tem coisa lá pra cima, cara. Tem coisa lá pra cima? Tem, ó. Tipo, tem umas trapdoor. E tá... Cadu, calma, calma. Eu tô com medo. Exatamente, mano. Tem um bicho ali. Cuidado, tem um bicho ali. Cadu, então, eu sou medroso. Eu vou vir aqui pra trás. Boa sorte aí com a sua exploração de geléia. Não, 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 não. Sem essa, sem essa. Ligo, Ligo, você vai ficar aqui comigo. Até mesmo porque você quer... Tem outra chave aqui, tem outra porta. Cuidado. Aí, calma. Não, não, não. Seguinte, tu vai ficar aqui comigo. Até mesmo porque o que eu quero, você também quer. Eu quero diamante escrito sem vidão, que eu sou cara ansioso, entendeu? Eu acho que eu vou te dar meus diamantes. O bicho tá segurando o esqueleto, Cadu. Ele é muito forte. Velho, o que é aquilo, mano? Velho, é um creeper robô, mano. Que loucura, velho. Ele é feito de cobre, mano. Que doideira, velho. Cadu, tem outra coisa ali. Vai lá ver. Oh, oh, Cadu. Nossa, minha flecha caiu lá. Pega ela, por favor. Mano, eu... Ai, meu Deus. Que isso? Ah, achei que era o teu espelho, poxa. Calma, relaxa. Tá suave. Para, Ligon. Você nem sei tão feio assim, mano. Parece mais um muco. O muco é que é teu. Que isso, mano? Essas jaulas aqui, esses monstros. Ai, tá. Esse aqui é muito feio. Esse aqui realmente parece um muco, Cadu. Ah, esse aqui é igualzinho o muco. Mas, ô, Ligon, isso aqui parece, sei lá, mano. Meio que uma área aqui, uma seção, como se tivesse bicho feio, sabe? Tivesse os monstros... Pera aí. Será que é aqui que tá o gelé? Porque, querendo dar um gelé, tá meio bem feio, né? Não sei, mãe. Tem um negocinho pra cá também, ó. Eu tava vendo. Eu sou curioso. Desculpa. Ué, o que que tem aí, Ligon? Cadu, Cadu, Cadu. Meu Deus, nós somos o geléia. Não acredito, Ligon. Olha o tamanho... Não, é sério. Como é que alguém esconde isso de alguém, mano? Mano, olha o tamanho dessa sala. Verdade. Pera aí. Vamos lá, né, velho? Óbvio. Calma, calma. Tem que... É bastante cautela, porque esse aqui pode ser, sei lá, mano, algo... Sai, bicho. Será que isso aqui é uma armadilha, mano? Porque, cara, olha o tamanho desse geléião, cara. Onde é essa sala? Ué, ô, Cadu. Oi. O geléia tinha a porta? Ué, um ligão e nem... Pera aí. Ô, Ligon, qual geléia tem vir no bumbum? Cuidado, não olha, cara. Tá olhando o bumbum de geléia. Ah, seguinte, ó. Vamos ver o que tem aqui, cara. Mano, que doideira. Tem uma escala... Que? Que? Cadu, isso aqui virou uma base, velho. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Essa primeira parte aqui é do Nether. A segunda é de Flor. A terceira é de Minério. A quarta é de Livro. Tem um banheiro. Deixa eu fazer xixi. Eita, eu te dou privacidade aí. Obrigado. Você descarga? Ô, caraca, tu não disse que eu ia dar privacidade, cara? Ah, eu já voltei, mas... Mano, isso aqui é... Caraca, é uma base inteira, só que tipo assim, dentro do geléia. Tá, isso conta como um experimento, né? Porque tipo, o cara pegou a tua estátua e do nada fez uma base. Como não funciona assim, Cadu? Mano, que que é isso, cara? Então, ô, Ligon, eu diria que você é até o que eu tive um bom. Porque tu me ajudou a encontrar aqui, literalmente, a estátua do geléia, velho. Sério aí, ó. Se o Fix estiver ramelando contigo, tá ligado, velho. É, você tá vendo, né? O cara nem tá aqui mais comigo agora, cara. Que louco. Olha isso, a gente tá literalmente dentro da cabelha de geléia. E, F, ô, Ligon, a gente sabe que não tem nada na cabelha de geléia. A cabelha de geléia é oca. Ele é muito burro. Não, se bem que o geléia é muito bom nas coisas, velho. Ah, velho, que isso, mano. Cara, mano, eu não acredito que o Tony contou as coisas aqui da gente há tanto tempo. E como que ele fez isso, velho? Caraca. Não sei, mano. De verdade. Tipo, Cadu, é sério? Olha o tamanho dessa sala, cara. Como é que tem isso debaixo da Creative Squad, da NASA? Mano, e como que ele escolheu isso aqui de 10 participantes, Ligon? Isso que me assusta mais ainda. Não sei, velho, não sei. Ô, Ligon, então, mano, eu acho que eu basicamente consegui, né, o que eu queria. Aqui eu vou ter que quebrar esse gelé aqui de novo o Tony pra botar lá no lado da Creative. Você tá é ferrado, Cadu. Eu vou deixar isso contigo. Mas, ô, enquanto isso, enquanto eu sei que você não vai fazer isso agora, não consegue me ajudar, não? Eu ainda não consegui recuperar o meu diamante, não, cara. Eu consigo, sim. Mas isso, galera, vai ficar pra outro vídeo lá no canal do Tony, porque aqui que eu encerro o meu último vídeo de Creative Squad. Não fica triste, Ligon. Você não vai mais falar comigo na Creative Squad? Não, o negócio a gente vai ficar bem tranquilo que vai ter a Creative Squad 2, cara. Mas tá bom. A gente vai continuar sendo o melhor amigo, Lili. Bom mesmo, hein? Senão, ó, vou te meter a porrada de novo. Ah, não, velho. A cada temporada, uma luta. Imagina. Então, ó, é isso, Cadu. E, galera, mano, isso aqui foi o final da Creative Squad 1. Foi exatamente nesse lugarzinho aqui, mano, que eu comecei. Que eu comecei a série com 200 inscritos. E tô finalizando ela com quase 200 mil, mano. Exatamente nesse lugar aqui. Eu comecei essa série aqui com mil inscritos, beleza? E daqui a três meses vamos acabar ela e eu vou ver com quantos eu voltar, beleza, galera? Eu queria agradecer muito vocês por que vocês mudaram a minha vida. E, sim, foi pra muito, muito, muito melhor. Galera, muito obrigado por tudo. Por ter me acompanhado nessa saga de Creative Squad 1. E teremos novidades em breve aqui, beleza? Creative Squad 2 não vai demorar tanto assim. Então é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.